Música Ministro de Justiça, RTT, Governo se distribui o certificado RAI para a Comunidade IHR Timor-Leste. Distribuição do certificado para a Comunidade IHR, o objetivo é prevenir o conflito entre cidadãos quando a disputa RAI e a Território Nacional, também a Constituição República Democrática Timor-Leste, garante-se de dar um direito quando a Bahrein. Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, RTT, de dar um governo e o Ministério de Justiça produz o certificado RAI para distribuir a Comunidade IHR. Lançamento de distribuição certificado para a Comunidade IHR, seja lá e a comemoração de uma proclamação de independência e de uma proclamação de independência e de uma proclamação de independência em novembro. O Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, ratou a declaração NEM, lheu-se a conferência da imprensa e a salão do edifício do Ministério de Justiça, terça-semana NEM. Se atribui, assegura o cidadão ser de direito, a tua FAI, certificado para a Comunidade IHR, levantamento IHR, dados do Ministério da Justiça, Estado, recolha a honra e a Território Nacional, dados IHR, lá é disputa e dados IHR, levantamento IHR durante o estado de recolha, e horas, se assegura ela, e é tempo ver se que fulano IHR, e atinam IHR que tu ir mais, e te vou dizer, se goza direito de mim, a tu goza, e te vou dizer Rai, e te vou dizer direito. O Ministério da Justiça se prepara o calendário, prepara o plano para depois ir a fulano IHR que tu ir mais, e no dia 28 de novembro, e atinam IHR, e a proclamação de independência de IHR. Então, se atribui o certificado, o certificado RACMILIC, para o cidadão de Siranebê, e a FAI de direito IHR, o Ministério da Justiça se identifica, e se atribui o IHR. E a libertação da pátria, e a libertação do povo, e se for Rai, e a Timorã-Duni, durante 500 anos e tal, e a Timorã-Lá-Sai-Naim-Bá, e a Rai. Hoje, o Estado, o governo, o primeiro governo constitucional, mas o primeiro legislador, mas o legislador agora, a casa nona, não produz uma norma de louco, para que assegure o cidadão de voto, e o direito. Governante Nemos, rato agradecimento, para o Presidente da República, no Parlamento Nacional, nebe aprova o decreto lei, conabarain. Da lei de tang, a mim rato a minha, agradece, para o Parlamento Nacional, nebe, antes de, promulga o luto, na lei número 13, de 2017, nebe, saia ence, mata, dala. O reconhecimento, atribuição, ato, determina, em medida de que nem, e lei de nebama, o Parlamento, ator, te hona, no oras, aplica ela, em vigor ela. No governo, o Ministério da Justiça, produz um diploma importante, no Rio, Rua, ICUS, mas registro predial, na informação, que lhe astrónia. No ICUS, e a sua excelência, Presidente da República, Dr. José Ramisola, tem o tempo, hoje, não promulga, no Haruka, no Bato Público, na República. E é tempo, para que o Ministério da Justiça, se organiza, a sua certificação, para o cidadão, Timorão Rototo, dia 28 de novembro, dia Tini Beneno. E agora, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, tem o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro, Cairala Sananusmao, no primeiro-ministro, da República Portuguesa, Pedro Passos Coelho, Ramoto, com o ministro de Justiça, Dionísio Babu, lança o projeto, do Sistema Nacional Cadastro, o objetivo é o levantamento dados, com a barraia e o território, Timor-Larantoma. Abraham Maral, Jacinto Fuka, Jemen.